Lembra-se do nosso trato, senhora Itaoka? Mas é claro que eu lembro. Me caso com você, se você conseguir separar o Danilo da pata-choca. Então vamos à igreja. Fazer o quê? Marcar a data do casamento. E se nada fizer para separarmos os dois? Se o plano der com os burros na água? Desmarcamos a data. Mas eu quero uma garantia. Casamento, você vai ganhar? Marque logo esta data, padre. O verme faz questão. Perdoe-me, senhorita Olga, mas costuma chamar o seu futuro marido de verme? Mais do que mais posso chamá-lo de traste. Meu Deus, assim eu não marco, porque esse com certeza não será um casamento feliz. Ah, não. Senhor padre, faça o favor. Marque a data de casamento. Tem certeza? A senhorita Olga ainda vai descobrir que me ama. O coração dela bate acelerado quando ela me vê. Hora de raiva! Senhorita Olga! Padre, marque logo este casamento. Seja o que Deus quiser, pegue a caneta de verme. Que agressão, senhorita Olga. Meu Deus! Eu não mereço nenhum beijinho para comemorar. Soldado Peixoto, eu só marquei esse casamento, porque você se comprometeu a me ajudar a separar o Danilo da pata-choca. Agora, se não cumprir comprometido, ficará caçando moscas no altar. A promessa é dívida. Eu vou cumprir a minha parte. Ótimo! Agora vá fazer a ronda. Vá! Vá! Que tonto. Quando o Danilo se livrar da pata-choca, pouco me importam as convenções, eu fujo com ele. E não me casarei com verme, nunca. Eu só marquei a data para ele fazer tudo o que eu mandar. Ana Francisca, você não perde por esperar. Em dois tempos, estará chorando sozinha na cama. Diz-se que tinha uma novidade. Eu recebi esse telegrama, Aninha, dos meus investigadores. Os papéis assinados pelo Ludovico foram encontrados. E são papéis registrados em cartório. O que isso significa? Que nós vamos reabrir o processo da Aninha contra a Jezebel. E dessa vez, Aninha, você tem todas as chances de vencer a causa. Reabrir o processo? Guilherme, eu te dei dinheiro para as primeiras investigações, agora... Eu não faço questão que a Aninha recupere a herança. Olha, o dinheiro só nos separou. Vamos esquecer esse assunto, deixe a fábrica com a Jezebel. Mas, Danilo, isso é uma loucura. Guilherme, tá certo. Eu não sou nenhum milionário, mas eu tenho lá os rendimentos da herança que o meu avô me deixou. E eu também, eu estou administrando os negócios da minha família. E a Aninha também está vendendo bolos e bombons. Sim, e estão vendendo muito bem. Eu não gosto que você fique vendendo bombons. Eu sei, eu sei que é para a segurança da sua família. Eu sei. Para que mais dinheiro? Vamos esquecer esse processo. Danilo, mas não se trata de dinheiro. Se fosse por dinheiro, eu não me importaria. Mas me chamaram de mentirosa no tribunal. Disseram que eu dei o golpe no Ludovico e na Jezebel. De dinheiro, eu não faço questão. Mas eu quero limpar o meu nome. É por honra. Não é por dinheiro. Eu prometo, Danilo. Quando eu ganhar o processo, eu usarei boa parte do dinheiro para ajudar os pobres. Eu quero provar que eu não menti. Que eu recebi aquela herança por direito. Mas para que se importar com o que os outros sem? Eu não tenho medo de mexericos, Danilo. É por nosso filho. É pelo Tunico. Eu não quero que ele cresça ouvindo que a mãe era uma mentirosa. Uma golpista que perdeu a herança no tribunal. Danilo, eu quero que o Tunico cresça de cabeça erguida. Sabendo que eu sempre fui decente. Está certo. Vamos continuar com o processo. Bem, eu preciso ir até o sítio falar com o Miguel. Ele tem alguns documentos muito importantes. Miguel? Sim, o Miguel. Ele é filho do Ludovico. Ele não foi reconhecido, mas foi ele quem deu pistas muito importantes. Eu vou precisar da ajuda dele, Danilo. Será que você me empresta seu carro? Eu estava para ir até lá mesmo, buscar o Tunico. Tá bom, vocês dois podem ir até o sítio com o meu carro e eu aproveito. Eu vou ficar aqui na cidade. Aproveito e vou até o hotel para buscar o Sansão.